salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um episódio de jurassic park operation genesis bora jogar galera tô gravando esse vídeo seguido do outro nem vi a dica de vocês porque que eu resolvi fazer isso eu sempre dou uma esperada pra ver o que vocês falam mas por causa desse jogo aqui que é um jogo que requer muitas dicas então espero mas dessa vez eu não esperei porque porque assim que eu fechei o outro vídeo aqui galera conseguimos quatro estrelas cara assim que eu fechei o outro vídeo velho assim que eu fechei o outro vídeo que demais cara que que é isso estegossauro vamos extrair e vender assim cara foi só fechar o vídeo consegui galera então vamos lá não escolher outro lugar pra gente pesquisar me recomendaram cheio é que é aonde tem o espinossauro acho que o espinossauro que pediram e falaram pra mim só que a gente quer o velociraptor eu quero muito velocidade é um dinossauro que eu aprendi eu gosto muito por causa do filme é verdade mas você é um dinossauro que eu curto cara sempre quis e t-rex claro t-rex a gente já tem isso é tudo por causa do filme não sou grande amante de dinossauros confesso mas eu vou pra cá vou pra cá porque eu quero o velociraptor tá outro dinossauro talvez a gente faça que eu acho que a xenin que tá isso é outro dinossauro a gente tenta uma outra campanha outra história talvez enfim certo uma outra possibilidade acabou a gente não pode mais aumentar o zoom vamos colocar nossos calma aí e tirar todo mundo aqui não tem ninguém aqui tem tirar todo mundo aqui nunca mais ninguém aqui apesar que eles acham ainda bicho mas deixa agora beleza 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 eu quero o velociraptor galera desculpa aí quem pediu outro dinossauro eu sei é só tem 4 estrelas cara não dá pra fazer muita coisa cara mas eu quero muito o velociraptor galera eu quero muito a gente vai até aumentar aqui o preço do parque a gente vai colocar pra 400 conto porque a gente vai colocar um velociraptor muito em breve aqui tá bom galera é não fiquem bravos por favor achei que muita gente pediu outro dinossauro dinossauro da capa e tal mas enfim cara o objetivo dessa série chegar a 5 estrelas e conseguir o velociraptor e o T-rex o velociraptor a gente vai conseguir agora o T-rex a gente já tem vou colocar ele nessa cela aqui cara o velociraptor nessa cela aqui não vou fazer outra cela pra ele aqui tá o T-rex poderão vou usar um bitelão ou vou fazer outra cela pra ele acho que vou fazer outra cela pro velociraptor exato a gente tem grana a gente tem grana pra caramba o velociraptor acho que é cerca 3 né acho que é cerca 3 não sei uma cela grandona até bonitona aí na mesma linha do T-rex não vou fazer tão grande não porque se é grande grandona 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 é bobagem porque a gente não vai por trocentos velociraptor sabe que eu acho que dá hein acho que dá hein incubadora vamos por aqui incubadora o bicho vai sair por ali beleza vamos por os alimentadores carnívoros vamos botar um aqui e outro aqui certo agora a gente vai colocar as atrações né então né que não é aqui vigia certo vamos virar isso aqui a gente poder ver caraca o controle tá ficando doido meu deus aqui e aqui isso e também a gente vai botar aqui não vai ter como ir aqui atrás aqui não vai ter como ir aí não a gente pode botar por aqui é verdade ô caramba que maluco que isso é essa a gente pode botar um aqui ó aqui é bom bom lugar certo e pronto a cela do velociraptor já tá pronta galera já tá pronta agora só a gente o caminho né fazer os caminhos aqui as rodas isso aqui vem pra cá e aqui pronto agora vem vou fazer o caminho daqui isso muito bom muito bom tô preparando a cela a cela a cela do a cela do velociraptor isso aqui vai ter que sair daqui isso aqui vai ter que sair daqui infelizmente vamos ter que demolir isso aqui e fazer o caminho pra cá certo vamos melhorar isso aqui pronto 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 será que dá pra colocar mais banco cara não dá né tá no limite velho vou colocar uma fonte então então deixar mais bonito né isso beleza isso aqui é muito perigoso essa cela por causa do 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 tufão tropical vindo direto da água né mas tá enfim como não tem bicho ainda vamos deixar fechado isso daí não tem bicho O que? O que que foi? O que o doutor está querendo falar? Informa a equipe de escavação. Informou o Kriker. Não encontrou nada. Mas continuamos procurando. Vamos ir para lá. Aqui tem gente aqui? Não, não tem ninguém aqui. E aqui? Não, as quatro equipes que eu tenho está aqui. Está aqui. As quatro equipes. Como é que não achou nada? Boa, boa, boa. Medíocre. Ah, cara. Só falta eu não conseguir o Velociraptor. Poxa, o dinossauro que eu gosto. Olha as nossas equipes de escavação. Concursos de escavação. Ah, que galimilo. Galimilo. Vamos extrair. Velociraptor. É esse que eu quero. É esse que eu quero, galera. Eu gosto muito desse dinossauro. Eu acho ele muito louco, cara. Muito louco. É um dinossauro que abre porta, velho. Você é louco, cara. Você é doido, cachorro. Esse Tegossauro morreu. Ah, fazer o que, né? Senta muito, senta muito. Tá bom. Tá bom. Deixa eu parar. A gente vai botar outro. Pequeno carnívoro, grande herbívoro, Tegossauro. Vamos colocar outro. A gente tem que manter as quatro estrelas. Bom, galera. A gente já tá no objetivo final, hein? É conseguir o Velociraptor e fechar cinco estrelas. Quando a gente colocar o Velociraptor, a gente vai alcançar a quarta estrela e meia. Aposto. Ixi. Tá sonhando? Pobre. Eita. Quando a gente colocar a próxima estrela, a gente vai chegar muito próximo do objetivo. Quando a gente conseguir cinco estrelas, a série acaba e a gente troca de jogo. Mas isso não quer dizer que ela não possa vir de novo, essa série, mais pra frente. E aí a gente faz tudo diferente, tá? Isso não quer dizer que o jogo não vai voltar nunca mais no canal. Assim como todas as outras séries que já passou. Ele entrou em colapso. Nossa, cara. Cintossauro. Ele tá... Ele tá ruim, velho. Você dá a reviver. Ele teve uma convulsão, cara. Aí. Quase que ele morreu, velho. Caraca. A estação do LLA foi concluída. Beleza. Apagar. Vamos ir para... O que é que é isso aqui? Homolocefale. Vamos distrair. Muito bom. Tem três dinossauros aí, ó. Tá vendo? Tem três dinossauros. Muito bom. Ai, caraca. Sai daqui. Isso é bom, galera. Então a gente vai pôr lá naquela cela, lá no fundão, lá. Maldito zoom que não tem aqui. Velociraptor. Certo? Assim que ele chegar. Ai, tomara que a gente consiga ainda nesse episódio. Mas eu acho que vai ser difícil. Nesse episódio que eu acho que vai ser difícil. Bom, galera. Como faz... A gente tá quase acabando a série. E a gente tá com uma grana violenta ali. Se aparecer o vendedor de fósseis, eu vou tentar comprar alguma coisa. A gente não vai guardar a grana para fazer nada, então se ele aparecer aí, eu vou tentar comprar uns fósseis para a gente adiantar os dinossauros. Aí, pegou três dinossauros. Vixe. Aí sim, hein. Aí sim, campeão. Aí sim. Vamos, 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 vamos. Cadê as pesquisas? Cadê? Eu quero ir. Ah, vamos extrair. Esse aqui, Velociraptor. 18% Velociraptor, hein? É agora, hein, cara? 18%, hein? Se a gente extrair isso daqui, vai chegar muito perto dos 20, 20 e poucos. 25. Mais umas duas peças dessa daqui, ó. A gente vai conseguir, ó. Ele é cinco estrelas, cara. Nossa, o dinossauro mais louco que tem, velho. O dinossauro mais doideira que tem, velho. Na moral, na moral. Na moral, cara. Na moral. Vamos, cara. Vamos, vamos. Vou pôr câmera em tudo, cara. É bom, é bom pôr câmera, pôr câmera de vigilância, pra poder ter segurança, né? Isso, boa. Tô pôr câmera em tudo. Mas não é só isso que eu vou pôr, não. Vou pôr... Torre de segurança e refúgio de visitantes. Eu vou pôr bem aqui, ó. Isso. Pra galera poder se abrigar, caso venha um ciclone. Vamos ver. Extração, vamos lá. O malocefale. Isso aí. Isso aqui é vender. Quero o Velociraptor. Vamos, bom. Então, vamos no relatório trimestral. Você pode examinar isso a partir do... Ah, isso aqui, quando acontece isso daí, é porque vai aumentar as estrelas. Ele tá fazendo relatório. Ou vai aumentar, ou vai piorar. Piorar até agora, acho que não acontece, não. Voltar as estrelas pra trás, eu nunca vi, não. Mas, enfim, que seja. Câmera de vigilância. Vamos ver se as câmeras de vigilância como elas são. Detectando o Dino enfurecido. Vamos ler detectado. Vamos ver. Hum, não é que legal. Ela fica só fazendo isso? Tá bom, legal, legal. Gostei. Câmera de vigilância é bom. A gente tem mais segurança no nosso parque. Vamos ver. Vamos lá. Não tem nada. Tô esperando o Velociraptor. Vamos ver. Beleza, galera. Vamos aqui no mercado de... De fósseis. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal aqui. Estegossauro, tiranossauro, acrocantossauro, tiranossauro, tiranossauro, e é um bar. 19, 19, 500, 23, 23, 23, 19. Vamos comprar uma dessa aqui. Isso. A gente vai agora ir para... Vamos entrar no zoom. Um pouquinho. Beleza. E agora a gente vai para extrair. Cadê a extração? Onde é que é a extração? Aqui, né? Vamos extrair. Vamos ver o que dá esse ambar aqui. Pode ser que a gente descubra alguma coisa nova. Eu tô com dinheiro de sobra, galera. Tô com 52 dólares ali. 52 mil dólares. Não tem que fazer muito, não. E o jogo já tá terminando. Então, vou dar uma gastada, né? Eu quero o Velociraptor. Cara, eu quero o Velociraptor. Eu não quero saber de mais nada. Só quero saber... Deixa eu ver... Mercado de fósseis. Acrocantossauro, tiranossauro. Eu tenho que esperar trocar isso aqui. Tem 23% disso aqui. Pra comprar só isso aí? Vou comprar. Vou comprar. Vou extrair. Vou dar uma adiantada, né? Vamos dar uma adiantada nas pesquisas. É isso. Vamos extrair. Vamos ver se a gente consegue um outro dinossauro. Se a gente conseguir dois dinossauros, a gente vai chegar nas cinco estrelas facinho. Vamos ver aqui. Vamos ir para... O que é isso aqui? Galil. Tá devagar essas escavações. Cara, do céu. Tá muito devagar, velho. Poderia ter... Opa. Classificação subiu. Classificação subiu. Classificação subiu, cara. Vamos extrair. Não estou precisando de dinheiro, não. Classificação subiu, galera. A gente tem quatro estrelas e meia. Eu acho que... Estão muito perto da gente conseguir já... As cinco estrelas e fechar a série com chave de ouro, hein? Grande herbívoro. Deixa eu ver se tem algum novo aqui. Não. Pequeno carnívoro. Grande carnívoro. Vamos ver, alossauro, tiranossauro. Acrocantossauro. Não tem nenhum novo ainda. A gente precisa chegar nos 50%. É... Mas tá difícil as escavações. Eu acho que se a gente colocar o Biosiréptor, fecha a série, hein? Vamos ver se rola em fazer isso hoje ainda. Ir para armazém vazio. Deixa eu de novo no fósseis. Tiranossauro, acrocantossauro, tiranossauro. Ah, ambar, ambar. Não tem muita coisa aqui, não. Qualidade única. 23 mil. A gente tem... Vamos lá, tem uma nova remessa. Vamos ver, vamos ver. Um barco, um anossauro. Estegossauro. Ah, tem uma nova remessa, mas pô... Vamos pegar só esse aqui. Comprar só esse daqui. Isso. E a gente vai botar para... Para que o anossauro morreu. Beleza. A extensão do DNA foi concluída. Vamos pôr isso aqui para extrair também. Que a gente, pelo menos, consegue esse outro dinossauro aqui. E já fecha as cinco estrelas. E o Velociraptor a gente consegue no próximo episódio. Infelizmente, galera, está demorando muito para chegar. Os dinossauros novos. Não sei porquê. Esse episódio vai acabar sem dinossauro novo. Infelizmente. Eu nem sei qual que é a entrada original. Onde que está a entrada original? Estou perdidinho. O parque ficou tão grande, cara. Isso aqui é a referência minha. Entrada original. Primeira entrada que a gente fez. Certo, galera? Então, a gente vai ter que... Vamos extrair. E aqui... Vamos extrair. Vamos extrair tudo. Não vou vender mais. Porque a gente está cheio da grana. Não tem porquê guardar essa grana. Certo? Não tem porquê guardar. Então, é isso. O próximo episódio talvez seja o último. Certo? Eu já estou com o jogo em mente para trazer. Se acabar esse aqui. E eu espero muito que vocês gostem. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo episódio vai ser da hora. Vai vir um monte de dinossauro novo. Certo? E se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Valeu! Boa, 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 boa!